Ginásio lotado. Vencer Campo Morão mais uma vez estava nos planos da comissão técnica e dos jogadores do novo basquete Ponta Grossa. A vitória daria ao time pontagrossense o direito de decidir o título em casa. O time da casa foi bem apenas no primeiro quarto. A partir do segundo quarto, a equipe visitante tomou conta da partida. Jogou sempre nos erros do adversário e abriu uma boa vantagem no placar. O Ala de Jair foi o destaque do jogo. Aos 37 anos, orientou seus companheiros dentro de quadra e comandou a vitória morauense pelo placar de 75 a 54.